Olá, vamos a nossa reflexão de hoje cujo título é Excelência, baseada no texto de Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao 25. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim, Tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Certo, o rei estava construindo um novo palácio de inverno e queria decorá-lo da maneira mais suntuosa possível. Escolhera os melhores profissionais para executar o seu sonho. Na sala do trono deveria haver um lindo tapete. O rei queria algo muitíssimo belo. Apresentaram-se então ao monarca três gabaritados artesãos da tapeçaria. E levando cada um deles um tapete como modelo de sua arte, a entrevista começou. Majestade, eu sou o melhor artesão do mundo. Não há ninguém que se compare comigo. Olha o que eu faço. É o melhor que existe, disse o primeiro. O segundo, ao desenrolar-se o magnífico tapete, disse. Majestade, este foi o tapete mais lindo que eu já fiz na minha vida. Ninguém conseguirá fazer outro igual. O terceiro também trouxeram o seu, de beleza indescritível. Majestade, recebe o meu presente. Fiz este tapete pensando em como valorizas as coisas belas. O rei escolheu o último deles para ser o artesão da corte. Ele era excelente, porque sabia que sempre poderia melhorar. Jesus é o nosso modelo. Ele é a perfeição, o melhor de Deus. Temos muito o que aprender com Ele. Deixe que o Espírito Santo te capacite e te aperfeiçoe cada dia rumo à excelência e à perfeição. Um pequeno poema. Tudo fez Deus com excelência. O que vejo e o que ainda há de vir. As cores, o sol, as flores, pinta com graça, com arte, até mesmo o céu, quando a tarde anuncia que o sol vai dormir. Ao meu mestre eu quero servir. Com carinho o melhor vou fazer, pois Jesus é quem vai receber. Vamos orar. Pai, quero dar-te o meu melhor, pois sei que tudo fazes com excelência para mim. Ensina-me a ser mais fiel e mais dedicado a ti. Amém. Esta meditação, como tantas outras, fazem parte do nosso livro dia a dia, devocionais para cada dia do ano. Adquiram. Está à sua disposição no Amazon. Faça isso. Apresentei também, dê a outras pessoas para que sejam abençoados. E não deixe de ler o texto bíblico de hoje, Colossenses 3, 18 a 25. Tenha um dia maravilhoso. Deus te abençoe.